Bom dia, meu povo! Eu acho que vocês já estão dormindo ainda, né? Estou passando aqui para dar um recadinho para vocês, tá? Gente, eu e o Nathaniel, beleza? Ele arrancou meu cabelo tudo ontem, gente. Eu falei para ele deixar um tupetinho. Não, não. Ele disse para eu deixar um tupetinho. Aí depois que ele cortou, eu falei assim, o que era tupetinho? Arrancou meu charme. Tá bom. Ficou bonitão. Pessoal, a gente está indo aí para uma zona rural agora. Aproximadamente vou ficar aí uns 4, 5 dias sem internet, tá? Então, se eu sumir aqui, não fiquem preocupados. Está tudo bem. Mas é porque a gente está em lugares que não pega sinal para gravar conteúdo para vocês, tá bom? Chora o pau! Chora o pau! Bom, pessoal. Começando aqui, só para fazer aqui para vocês o vídeo falando sobre as aventuras do Guta. Eu acho que vai ser aqui um vídeo, né? Provavelmente isso vai acontecer aqui. É que o José Lino, o maior youtuber daqui de Moçambique, ele vai ter aí que gravar um vídeo com a aventura do Guto, não é isso? Então, eu acho que isso deverá acontecer aqui mesmo no canal, acontecer aí no canal do José Lino. Até porque o público, né? Está aí também bem curioso para ver aí o José Lino e a aventura do Guto aqui, gravando aqui os vídeos para vocês, né? E também a minha curiosidade de ver, porque eu também acompanho muito o canal do José Lino e também comecei a acompanhar aqui o canal da Aventura do Guto. Porque antigamente eu não conhecia mais, desde que ele chegou aqui em Moçambique, eu estou acompanhando aqui os vídeos dele. E atualmente aqui eu fazendo esse vídeo e muitos outros canais aqui de Moçambique, canais de moçambicanos aqui. E estão todo mundo aí a falar sobre o Guto, né? E eu também não podia ficar aqui de fora do assunto que está em alta aí no YouTube, né? Que é a aventura do Guto aqui em Moçambique, até porque ele está aqui a visitar aqui o nosso país, né? E também estou muito impressionado aqui com a atitude dos moçambicanos, né? De alguns moçambicanos, provavelmente. E como é que está a ser a recepção dele, como é que estão a tratar ele como sendo um estrangeiro, um irmão para nós, por sendo brasileiro ali. Nós gostamos muito aí dos brasileiros também. Os brasileiros também adoram nós e moçambicanos. Então, isso é um amor em conjunto aqui para o Brasil e para Moçambique. E como eu falei aqui para vocês, não podia ficar de fora, então vou falar aqui um pouco sobre o canal Aventura do Guto. E também aqui do Juscelino, que é o maior YouTuber aqui de Moçambique. Beleza, pessoal? Vamos aqui continuar assistindo o vídeo. Deixa aquele like se você clicou nesse vídeo e beleza. Então, pessoal, aqui o Cardoso Jr. no seu canal. Ele acabou nos confirmando aqui que o Juscelino vai gravar aí com Aventuras do Guto, né? Vai gravar aí um vídeo. Então, se vocês puderem passar aí no canal do Cardoso Jr., vocês vão assistir aí ao último vídeo em que ele falou aí, confirmado, né? A Aventuras do Guto vai ali gravar com o Juscelino do canal Padre é Minha. Fala, galera. Beleza? Mais um vídeo aqui do canal. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Guto. Estou fazendo um mochilão pelo mundo. E acabo de chegar no novo país. E eu estou com vergonha de gravar, gente. Porque eles me entendem aqui, entendeu? Mas agora chegamos na África mesmo. O que eu considero que é Moçambique, pessoal. E aqui eles falam português. Eu estou muito com vergonha aqui. Eu estou me roendo. Mas hoje vou mostrar primeiras impressões de Moçambique para vocês. Já foram ótimas aqui. Já cheguei. E aqui nós já podemos ver aqui a felicidade do Guto, né? E ele não sabe aqui ainda da recepção que ele vai ter com os moçambicanos. Porque nós aqui adoramos aqui o Guto. Gostamos tanto dele, né? Se inscreva aqui no canal dele. Deixem aí o comentário aqui abaixo. Então aqui é a parte em que ele diz que está de hospedagem aqui por dois dias, né? Nesse hotel. Então ele vai aí a um mercado do povo, né? Para fazer aí a sua refeição. Para ter a sua refeição. Foi a parte do vídeo em que eu mais gostei. Então vamos assistir aqui. Que lindo, olha. Vamos lá. Carne de vaca. Ovo. Olha aquele ovo perfeito, ó. Batata frita. Salada. E o feijão aqui. Como chama? Feijão mesmo? Feijoada. Feijoada? Olha! Feijoada, gente. Tá faltando ela. Que delícia. Vamos comer. Feijoada. No Brasil também tem feijoada. Então a outra coisa que eu achei aqui muito interessante é a simplicidade aí dessas duas vendedoras desse mercado, né? O mercado do povo. E também é a simplicidade do Guto, né? Ele tá aí muito simpático, ele é muito humilde. Ele entende muito ali o esforço das pessoas, o trabalho, o valores aí, o esforço e o trabalho de todo mundo. E também ele não é rico, né? Não tem muito dinheiro, assim como as pessoas estão pensando ali. Mas ele é uma pessoa humilde que está aí, vai ajudar aqui muita gente aqui em Moçambique. E o Nataliano também ali, um jovem daqui de Moçambique, né? Ele recebeu ali, né? Convidou ali o Guto para a casa dele, né? Ele é o chamado Nataliano, um jovem chamado Nataliano. O canal dele é Pedaço Africano e vocês também podem ir lá se inscrever. Inclusive o Guto ali ajudou muito ali o canal dele, né? Ele colocou lá uma hashtag para os inscritos deles seguirem ali. Então o Nataliano estava com mil inscritos e de um dia para o outro, quase em 24 horas, o canal dele foi tipo... Teve um crescimento muito grande e ele agora está com 22 mil inscritos. Foi uma ajuda muito grande ali para ele, né? E uma coisa que qualquer youtuber aí gostaria que acontecesse. Então é isso aí, pessoal. Então pessoal, eu estou aqui praticamente no fim do vídeo para pedir para que vocês deixem aquele like aqui no canal. Se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho das notificações. Porque para eu trazer mais vídeos, um like só nesse vídeo, eu vou trazer, vai me trazer muito motivo aí para eu trazer mais vídeos. Porque aqui o Guto e o Nataliano, eles foram ali a praia de Nambani, né? Uma praia muito bonita que eu vou colocar aqui as imagens, né? Praticamente estamos no final do vídeo. E esse foi o vídeo. Deixe aquele like, se inscreva no canal e ativem o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. E isso aí pessoal, e furo. E acompanhem aqui as imagens de provavelmente as praias em que o Guto está passeando aqui em Moçambique. Praias muito lindas que qualquer um gostaria de visitar, beleza? Beleza?